Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltaria xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus tranços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouca fogo o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer quando a vida já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzi E eu levo flores, som de cantores Que ela ama ouvir Se der a hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco É Não vou Não vou Mentir Fiquei envolvido Não vou Não vou Não, não, não Mentir Fiquei envolvido Fiquei envolvido Amém.